Vocês têm algum arrependimento em relação às apostas? Algo que vocês deixaram de fazer, demoraram a fazer, ou fizeram e se arrependeram? Então, o que a gente pode ter demorado um pouco a fazer é essa parte de mudar o mindset, pensar no longo prazo e acabar quebrando muita banca. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo também como um arrependimento. Porque acredito que se não tivesse isso daí, a gente não conseguiria ter esse pensamento que nós temos agora. Sim, sem vida de aprendizado. É, porque eu acredito que tudo na aposta, no começo, é aprendizado. Então, às vezes até no red que a gente toma, ele serve de aprendizado. Então, tudo nas apostas eu acredito que seja o aprendizado. Então, para se arrepender mesmo, eu acredito que não tenha nada assim. Talvez quebrasse menos banca ali no começo, mas eu acho que faz parte do game. É isso mesmo, eu gosto de dizer que é o seguinte, a aposta esportiva é estudar, praticar e ajustar. Você está em constante evolução o tempo todo, né? Você estuda, porque se você só estudar, se você só ficar na teoria, cara, você não vai evoluir. Você tem que praticar também. E aí, com a prática, você vai entender coisas que você pode acertar e coisas que você erra. E aí vai vir o ajuste. E isso é um ciclo sem fim, porque o mercado se ajusta, seu resultado diminui. Você precisa estar sempre evoluindo, sempre fazendo isso. Estudar, praticar e evoluir. E sabendo disso, qual foi a maior lição que as apostas esportivas trouxeram para vocês? Essa é bem profunda. Cara, acredito que uma lição que as apostas trouxeram, pelo menos para mim particularmente, é saber dar valor ao dinheiro, valorizar o dinheiro e saber que o dinheiro também não aceita desaforo. Então, assim, por conta do começo que a gente já perdeu bastante, ou até mesmo já depois, experiente, às vezes a gente se empolga numa entrada que acha que tem bastante chance de bater e às vezes não bate e perde aquele dinheiro. Então, acredito que, assim, a maior lição seria isso daí, tipo, de dar mais valor ao dinheiro que a gente trabalha. Porque eu vejo muito que, às vezes, aquele dinheiro, como ele está na banca ali, como ele está no site, aí a gente não vê o valor que ele realmente tem. Porque, às vezes, a gente pega, pô, tem 100 reais, pô, aposto ali, perde 100 reais. Mas eu falo, cara, se tu pega aquele dinheiro que está ali, tu pega ele na tua mão e 100 reais, se tu perder 100 reais na rua, tu fica louco. Mas, às vezes, tu perde 100 reais na casa de apostas, tipo, tem hora que é comum. Então, eu acho que, às vezes, assim, a gente, no começo, via muito disso daí. Às vezes, não percebe o valor que o dinheiro tem na banca, né? Porque está ali, é só um número. Aí a oportunidade, ah, vou botar 10 aqui, vou botar 20 ali no odd alta. Às vezes, o dinheiro vai embora tudo. É, às vezes, eu vou botar esse quebradinho aqui, então vou botar só para arredondar e tudo. Então, eu acredito que seja isso daí. E também a parte da mudança de vida, né? Que, às vezes, eu via na internet isso daí, o pessoal mudando de vida com as apostas. E vi que realmente é possível isso daí. E, assim, eu já trabalhei em vários lugares. E na aposta é onde eu vejo que realmente, tipo, posso dar uma qualidade de vida melhor para a minha família, né? Para mim mesmo, conhecer lugares que, talvez, há um tempo atrás, eu jamais imaginaria que poderia conhecer. E acredito que isso daí seja as maiores lições aí da aposta. Muito bom. E, Josias, qual foi a sua maior lição, cara? Então, eu acho que a palavra-chave é a evolução, né, cara? Porque, assim, para você realmente ter consistência, né, no mundo das apostas, você tem que estudar, você tem que ter cabeça, né? Você tem que saber administrar. Então, isso tudo você acaba levando para o teu pessoal, para a tua vida pessoal. Então, você melhora a tua qualidade de vida, você acorda um pouco mais cedo por aquele motivo e acaba te acostumando. Às vezes, você até toma um café mais reforçado. São coisas pequenas que, às vezes, a pessoa não percebe, né, que acaba mudando. Isso é fato. Então, se você se adapta de uma forma para poder analisar um jogo, para poder estudar, fazer o cálculo daquela tua banca, para tu poder investir naquele dia, hoje tem quatro jogos interessantes, então eu vou, né? Então, da mesma forma, você acaba levando para a tua vida pessoal. As apostas exigem que você seja disciplinado, né? Exatamente. Você acaba tendo a tua disciplina na tua vida pessoal. Você quer ser uma pessoa melhor, todo mundo tem problemas na vida, isso é fato. Então, isso acaba te melhorando como pessoa também. Isso é muito importante. Com certeza.